Oi pessoal de novo aqui no meio da minha horta eu devia estar muito triste gente porque olha só o que aconteceu com o vendaval que deu aqui gente me caiu o maior pé de mamão e ele estava imenso foi um dos primeiros pés de mamão que eu plantei estava todo cheio de ramos e carregadinho de mamão caiu em cima do meu pé de berinjela mas não matou, eu estou vendo que tem florzinha lá, não murchou também então acho que não morreu e infelizmente né, perdi um monte de mamão, vamos ver se ela consegue mostrar aqui perdi não, eu vou picar ele para o porco olha, cheio de mamão, estava carregado de mamão mamão papaya, aquele doce, nossa eu adoro aquele mamão mas não faz mal, olha só, aqui do lado já tem um outro pé, vamos ver se ela consegue mostrar carregado também, está ficando grande não é tão velho como esse aqui, mas está ficando bem grandão e eu tenho mais pés, então logo mais lá mais lá tem outro, bem carregadinho não sei se ela consegue mostrar assim e aí vamos para esse lado que eu quero mostrar também para vocês aqui as minhas couves o que que sobrou das minhas couves quando a gente gravou sobre os melão de São Caetano que está o pé aqui ainda até está dando mais algumas frutinhas olha, então está dando aqui ó, mais frutinhas essas couves que estavam ao redor, estavam tudo enormes, grandes, lindas né mas gente, foi uma semana e meia, não chegou a duas semanas e as lagartas acabaram com as minhas couves sobrou assim, eu acho que eu ainda vou conseguir muda porque agora já estamos chegando na época de plantar de novo as hortas aqui no Rio Grande do Sul, então eu acho que eu vou ainda conseguir salvar algumas mudas mas gente, eu tinha muita couve por tudo aqui ao redor, muita couve acabou, está tudo igual assim tem mais quase nada gente, olha quem está brincando aqui a Nina, a nossa gatinha mais nova ela não para, ela é um foguetão então gente, é isso que acontece eu até coloquei as casquinhas de ovo tem aqui, tem aqui mas não deu porque eu acho sim que as borboletas, elas vieram e viram que tinha muita couve aí elas foram a milhão embora e chamaram todo todo o povo, toda a galera eu acho que todas as borboletas aqui do interior, da região, vieram aqui e fizeram a limpa e em uma semana e meia detonaram com tudo e foram embora porque, eu tenho mais uma coisa para mostrar gente, um pé de galinha não é um pé de banana que tem ali é literalmente um pé de galinha olha onde está a minha galinha comendo banana ai meu Deus, aqui no sítio acontece de tudo bom, enfim como eu estava falando, então as borboletas, né os vizinhos aqui, a maioria não perderam as couve foi eu mesmo que perdi então por que elas vieram aqui? porque é orgânico? será que não é? hum, eu acho que é não passo nada não pulverizo nada não preparo nada nem preparado os caseiros eu não boto deixa, não faz mal eu planto de novo, eu não me importo é também, sabe por que gente? é porque eu toda hora estou dando couve para os meus bichinhos coelho, galinha, fazão, pato então eu não gosto de botar nada, 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 nada deixo assim, livre de tudo e eu prefiro perder e plantar de novo, né do que perder um dos meus bichos vem comigo que eu quero mostrar mais alguma coisa por aqui além da minha galinha que está lá em cima nas alturas, nossa daqui dá para ver bem nossa, mas ela é muito bonita gente, ela está numa folha de banana vem mais aqui, filha ela está numa folha de bananeira ela está a uns 2, 3 metros de altura comendo a folha da bananeira isto é que é lindo de ver ela sabe que a banana a bananeira é saudável para ela então ela vai indo ela vai lá comer olha que linda que ela é ela tem um topete na cabeça ai que felicidade é por isso que eu amo morar no sítio, gente a gente cansa, a gente sofre mas vale a pena eu estou gravando agora 5 e pouco da tarde depois de um dia cansativo um dia assim de bastante trabalho já capinei já pintei já fiz dia tudo por aqui e agora eu quero então mostrar para vocês o meu pé de arruda estamos aqui bem no meio da horta bem atrás da casa, no fundão aqui então eu tenho a cerca que faz divisa então com o cercado das galinhas que é lá para dentro aqui tem um pé de maracujá ali tem bananas como tem a galinha lá atrás essas bananas aqui elas morreram no inverno passado quase todos os pés grandes morreram se salvou só os brotinhos porque deu muita geada muita, muita geada e esses brotinhos então agora durante o verão eles cresceram e agora já está chegando o inverno de novo e eu não sei se tomara que ela se mantém as outras então não morreram aqui eu tenho mais um pé de mamão carregado aí vocês me perguntam mas por que tanto mamão Ivone? eu trato mamão para as galinhas para os fazão para os patos para os porcos para o porco eu tenho um só porque eu não dou remédio para vermes para eles eu não dou remédio assim de agropecuária não gosto e o mamão a semente dele é vermífuga tanto quanto a banana então é isso que eu faço por isso que eu tenho tanto mamão aqui no sítio e também porque é um alimento maravilhoso aqui tem mais um pé de maracujá também está se alastrando lá para trás lá atrás dele tem mais um pé de mamão carregado lindo né e aqui tem um pé de manga também crescendo bem bonito bom gente quando eu fiz o tour no pomar eu falei que eu tinha frutas por toda a parte do sítio estamos aqui literalmente na divisa da horta com o cercado das galinhas e ao fundo lá para trás tem o chiqueiro do porco e aqui tem manga tem maracujá tem banana tem mamão outra hora eu vou mostrar os pés de abacate e por que eu plantei eles aqui esse pé de manga eu plantei assim gente eu agora de tarde fui comer uma manga depois do meu banho tem uma mosca me incomodando e aí eu me lembrei já que eu vou fazer o tour lá nos fundos eu vou aproveitar e cortar o caroço de manga e mostrar como eu plantei eu corto ele mas gente muito cuidado nessa hora na hora de cortar a manga ela é muito lisa então é ruim tira-se essa amêndoa que tem dentro parece um feijão gigante isso aqui a gente inteira faz um buraco bem fundo né enche de coisas de folhas adubo, orgânicos e aí bota o caroço de manga em cima e não bota muita terra em cima bota uma camadinha assim uns 3 centímetros mais ou menos de terra nem precisa tanto ele vai brotar loguinho, loguinho e aí ele vem olha só que lindo tá vindo bem bonito eu tenho dois pés e eu espero um dia se eu não colher manga que meus filhos e meus netos colham tá aqui, tá plantado e aqui eu vou jogar porque é adubo também então gente esta é a dica de hoje plante facilmente as suas frutas e aproveitar os espaços esta é uma dica também a cerca das galinhas tem os maracujás olha ali já fazendo divisa já tem mamão que tanto cai pra cá como cai lá dentro elas já comem tem as bananas logo ali que fazem sombra pra elas e também são o remédio delas são os vermífugos das galinhas que dão o alimento pra nós pros passarinhos tanto é que eu perdi mais um cacho essa semana quando eu fui ver ele já estava metade dele comido pelos passarinhos que perfeição como eu amo isso e assim ó quando cai um pé perdi um pé de mamão não faz mal eu tenho mais um monte por aí então nada se perde tudo se aproveita vou pegar esses mamão verde agora vou levar pro meu porco que tá com fome tá gritando já né e as folhas eu jogo pras galinhas que elas também vão comer tudo é isso que eu tinha pra vocês hoje gente um abraço tchau 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 tchau